Fala galera do YouTube, beleza? Alessandro Hard trazendo mais um vídeo pra vocês no canal E o vídeo de hoje galera, vou trazer aqui um react do Ninect jogando em Verdansk, tá? É um vídeo dele aqui, tá pessoal? E eu vou trazer pra vocês esse vídeo porque eu quero que a gente volte um pouquinho em Verdansk E fale um pouco sobre o motivo pelo qual o COD nunca mais vai voltar a ser o mesmo E o porquê ele se tornou o que se tornou, tá? Nada melhor do que mostrar a gameplay do melhor jogador de COD pra mim do mundo, é o Ninect disparado, tá? Bom, vamos lá Primeira coisa rapaziada, você já vê que o Nine ele tá no mercado, cara E o mercado, o mercado era a referência pra quem queria tretar Então, isso já era uma coisa que vinha do mapa Isso é uma coisa que era uma identidade pra pessoas que queriam tretar de fato no Warzone E a diferença pra quem não queria tretar logo de cara Ou seja, quem não queria arrumar treta no jogo, obviamente não caia no mercado E isso é uma coisa que tornava o COD totalmente diferente dos demais jogos, tá? Agora falando sobre jogabilidade, você tá vendo aí que o Nine tá subindo a escada muito rápido Tudo bem que a gameplay dos adversários naquela época, né? O Nine era muito à frente dos demais Mas você pode ver que o Nine, ele tem uma visão de que subir nos telhados, por mais que ele seja um cara ruxador É mais fácil pra ele identificar onde tá os outros inimigos Ou seja, ele não vai ficar parado ali Mas aquilo ali serviu pra ele, por exemplo, entender onde tem alguém pra ele poder ruxar E cara, isso não tem em caldeira, por exemplo Cara, caldeira era muito espaçado, cara Muito espaçado, era ridículo Era um mapa que... Jesus Cristo, cara Não tinha como jogar... Oxe, o que é isso? Esse cara aí, bicho Ai, caramba Enfim, caldeira Era muito espaçado Impossível de ter uma gameplay legal naquele jogo Era um mapa horrível Era um mapa pra quem queria dormir jogando Era aquele mapa Mas pra quem gosta de uma insanidade Aquele jogo era horrível Completamente contrário de tudo que pode ser feito Tá? É... Por que o COD Warzone deu tão certo no começo E depois só foi ladeira abaixo Incluindo Warzone 2, tá? Vamos separar primeiro as coisas Por que o Warzone 1 deu certo, rapaziada? É... Primeiro O Warzone 1 Ele deu certo pela situação Que... Que acompanhava ele Todo mundo sabe que Naquela época teve o vírus, né? Então todo mundo ficava em casa de home office É... Ou então nem foi pra escola Então assim A massa gigantesca do mundo Não só do Brasil, mas do mundo Era concentrada em ficar em casa Então todo mundo ficava em casa jogando E o jogo mais jogado na época Era Call of Duty Warzone, cara Era Call of Duty Warzone Esse é um dos pontos muito importantes, tá? Segundo ponto importante, rapaziada O... Verdansk Ela não foi feita pro... 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 Pro Battle Royale E talvez por esse motivo Olha só que bizarro Por esse motivo Verdansk se tornou O melhor mapa pra Battle Royale Que eu já joguei na minha vida inteira Eu já joguei... Já joguei PUBG Já joguei Fortnite Já joguei o Apex E cara Não tem comparação Não tem comparação É... Call of Duty Warzone 1 Com Verdansk Que foi a coisa mais perfeita Que eu senti de um jogo de... De guerra Com Battle Royale Foi esse jogo, cara E todo mundo que eu conheço Fala a mesma coisa É um jogo gostoso, cara Que por exemplo Até o... O Gaules, cara Que é um jogo que... Que é um cara que vem do Counter Strike Ele quis se aventurar um pouco No Warzone Porque, cara Era muito gostoso Ó, o Warzone, por exemplo Fez o Ronaldo Fenômeno jogar Cara, o Ronaldo Fenômeno jogava Mas ele não jogava É... Seriamente Videogame Mas fez o Ronaldo Fenômeno Querer jogar o... O COD E o cara criou até uma equipe de COD Inclusive o Nine É patrocinado por ele até hoje Então Olha a magnitude Do que o jogo foi Pra... Pra... Pra todo mundo, né Pra até quem não era muito De jogar videogame É... É incrível E o Nine ali, né No seu quartinho ali É... Não é o primeiro quarto que ele tinha, né De jogar... De jogar game Mas... Era bem mais modesto Do que ele tem hoje, né Bem no comecinho do Nine ali É... Lógico que os players, né É... É muito mais fracos na época Mas voltando ao meu raciocínio Outra coisa que foi importante Tá Momento do Covid Momento que... É... O mapa não foi feito pra isso E isso parece que deixou o jogo melhor Por ele não ser feito pra Battle Royale Porque... A mecânica do MW... Do MW1 Ela era muito rápida Porque ele foi feito pra ser rápido Ele foi feito pra ser um jogo rápido Em multiplayer Quando eles colocaram isso Num Battle Royale Eu tenho certeza absoluta Que todo mundo da Activision Imaginou que ia dar errado Mas foi o contrário, cara Foi o contrário Porque... Foi muito gostoso jogar um jogo rápido Em uma... Em um mapa grande Tá E outra coisa importante Esse mapa de Verdansk Ele na verdade É um pedacinho Do mapa De... Do MW Ele é um pedacinho Do mapa do MW Cada parte ali Do... De Verdansk É uma parte Do... Do mapa multiplayer E talvez essa foi O ponto chave De fazer o Warzone Ser um dos melhores games De Battle Royale Da história Por ele conjuntar mapas Que fazem parte Daquele jogo De fato Ser mapas Que foram feitos pra isso Cara Eu tô vendo esse mapa Eu tô quase Tendo uma vontade De chorar, cara Porque era muito gostoso Jogar nesse mapa Era muito gostoso Outro ponto importante Rapaziada Cidade A gente sabe Que jogo de guerra É gostoso Você jogar na cidade Por que que gostou Jogar na cidade? Porque ela tem opções Na cidade Você tem opções De você Ruxar Você tem opções De você camperar Ó, por exemplo O Nine vai tomar pau ali Ó, o cara tava ali em cima Você viu como que deu tempo Do Nine sair Da posição que ele tava Pra poder ter um... Ter um... Ter um cover E acertar o cara Então, cara Isso já faz uma diferença absurda Quando você joga Um Battle Royale Ainda mais com um mapa bom Como era esse Agora, caldeira O Nine ia ser esmagado Cara, porque o cara Ia tá num momento ali Totalmente favorável Pra ele E não ia conseguir Nem ter tempo De reação Então, o Nine ia morrer ali Entendeu? Então, tem essas coisas Que o mapa Foi feito pro MW E isso tornou ele melhor ainda Como um Battle Royale É... E ele ser na cidade Também ajudou ele Mil por cento A ser um bom mapa É... É... Agora Falando sobre o Warzone 2 E por que que o Warzone 1 Não tem como comparar O Warzone 2 Ele teve uma ideia interessante Foi legal a ideia Que eles tiveram Eu não acho o jogo ruim Tá? Do Warzone 2 Não acho o jogo ruim Mas o que aconteceu Com o Warzone, rapaziada O Warzone Como teve o mapa caldeira Ele virou um jogo Completamente Completamente ruim De se jogar Porque todo mundo Viciou no Rebirth E o Rebirth Nada mais era Que o Multiplayer Com... Com... Era o Multiplayer Com gás, cara O Rebirth era o Multiplayer Com gás Era o mapa pequeno Onde você tinha treta O tempo todo Igual o Multiplayer Você voltava o tempo todo Igual o Multiplayer E você tinha um gás Que você podia Tinha que sair do lugar Porque o gás ia te pegar Essa é a única diferença Que tinha do Multiplayer E... E o que acontece? Quando você tem Essa situação De ter um mapa Que é muito parecido Com o Multiplayer E você não tem mais Um mapa de... De Battle Royale O skill gap Da maioria das pessoas Fica muito maior Porque todo mundo Vai ter aquela oportunidade De ficar sempre tretando Né? E... E também Não só o skill gap Das pessoas aumentou Como também A cagada dos jogos Que chegaram Acabou com o jogo Porque as pessoas Ficaram viciadas Em armas Completamente Ridículas Armas que eram Muito fáceis de jogar Por exemplo O Nine está jogando Com uma arma ali Agora eu não me lembro Essa daí é MP5 Mas eu acho que a outra ali Se eu não me engano É a... É... Puta mano Não é a Galil Essa daí Eu não lembro Qual que é essa arma Mas ela não tem Muito recuo Ok Ela não tem muito recuo Só que se você Se você for usar ela É... Por exemplo Em caldeira Você já não ia conseguir Matar as pessoas Com a mesma velocidade Que você está matando Em Verdansk Por quê? As armas foram nerfadas As armas foram nerfadas Então o que aconteceu As armas que eram Dos jogos novos Elas eram Completamente ridículas Porque elas não tinham Recoil Elas matavam Praticamente em segundos E as armas do MW Que foi feita Para o jogo Warzone Elas eram completamente Bostas, cara Elas viraram horríveis Elas foram totalmente nerfadas E o jogo toda semana Tinha um nerf E alguma arma antiga E isso também Acabou Com o Warzone Tá? E voltando aqui Sobre o Warzone 2 Por que o Warzone 2 Não tem como ser Igual ao Warzone 1 E nunca mais Vai ter algo Igual ao Warzone 1 Tá? Por quê? Uma Jogabilidade A jogabilidade Não tem como ser Mais a mesma Rapaziada Desculpa Não dá mais Porque o skill gap Da maioria Ficou muito forte Todo mundo ficou Muito viciado Nesse Nessa mobilidade Do Warzone 1 A ponto de que Se o cara Colocasse pra Pra jogar Um cara que joga Uma vez Há duas semanas Uma vez Há duas semanas O cara joga Cara Ele não tinha Oportunidade De respirar no jogo Ele ia entrar no jogo Ia morrer E acabou E o cara ia quitar o jogo Entendeu? Então assim Quem era mais casual Não conseguia jogar Entendeu? Porque o skill gap Da maioria Ficou muito alto Nesse caso aí Olha só como o cara É robôzão Tá vendo? O Nine Tá amassando os caras Porque na época Era todo mundo ruim No jogo Era todo mundo ruim Então combinava de fato Com o jogo Mas pra complementar Aqui rapaziada Só pra complementar Soluções para o Warzone Rapaziada Soluções para o Warzone Que infelizmente Eu acho que não vai dar certo Muito mais Primeiro Reformular Verdansk 2.0 Tá? Eu acho que já tem Verdansk 2.0 Mas talvez Se eles Fizessem o jogo Warzone 2 Com o gráfico Do Warzone 2 Com as armas Do Warzone 2 Mas com o Verdansk Um pouco atualizada Pode ser a mesma Verdansk Tá? Mas vamos dizer Que seja uma Verdansk Num ano mais recente Vai Verdansk 2023 Olha que da hora Que seria Verdansk 2023 Colocava algumas coisas Novas em Verdansk E no Warzone 2 Pô Ia ficar legal Cara Ia ficar legal Assim Trouxesse Verdansk Para o Warzone 2 Tá? É E Não só isso Rapaziada Como investir Dinheiro em servidores Pô Os caras ganham bilhões Bilhões Cara Eles não conseguem Fazer um jogo Que tem 3 mapas É É É impossível Você ter tanto dinheiro E não conseguir Fazer um jogo Com 3 mapas Cara Não tem porquê Não tem porquê Todos os jogos De Battle Royale Tem no mínimo 3 mapas Então assim Trouxesse 3 mapas Para o Warzone 2 Tá? Aí você Ia manter ali É Al Nazra Acho que é o nome Do mapa Mantesse ele Tá? O mapa O mapa Recente Do 2.0 Trouxesse Verdansk Reformulada Tá? E um outro mapa Que seria um mapa ali Um pouco mais Para sei lá Mais para casual Talvez Não sei Ou um Rebirth Trouxesse um Rebirth Também Então seria Sei lá Um Rebirth Verdansk E Al Nazra Cara Top 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 Seria top E outra coisa Mobilidade Se eles colocassem Um pouquinho mais De mobilidade No Warzone No Warzone 2 Não precisa mudar Pode deixar o Warzone 2 Um pouco parecido Com o que ele já é Mas talvez Deixar um pouco mais leve Na questão de passar a placa Um pouco mais de mobilidade Quando você quiser se movimentar Para sair do Do Dar um skill gap Se você quisesse Dar uma saboada Por exemplo A puxada da mira Ser um pouquinho mais rápida Então assim Dá Para melhorar Só que para melhorar Eles tem que querer E eu não acho Que eles queiram isso O que vai acontecer Com o Warzone Rapaziada Infelizmente O Warzone Vai dar uma caída As pessoas não vão jogar Mais o Warzone Como jogavam antes O jogo vai ficar segmentado Vai estar bem assim Bem fragmentado De fato As pessoas vão se dividir E não vão jogar mais Não tanto quanto antes Olha só que da hora Train Station Mano Muito louco Muito louco Isso é muito gostoso Puta É muito gostoso Lembrar disso tudo Foi um mapa assim Que deixou muita saudade Cara Muita saudade Sinceramente De Caldeira É zero saudade Que eu tenho Rebirth Zero saudade Que eu tenho Fortuna Skip Zero saudade Mas de Verdansky Mano Dá muita saudade Cara Dá muita saudade Eu queria muito Que algum mod Algum modder Trouxesse Verdansky Assim Só pra Sei lá Só pra zoar Num mapa Pirata Sei lá Trouxesse um Servidor pirata De Warzone E colocasse Verdansky Puta Ia ser muito show Ia ser muito show Porque de fato Pra mim Cara Difícil voltar a ser O que era antes Beleza Então valeu rapaziada Valeu pelo Remember aí Tamo junto Valeu e tchau 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 Tchau